Olha, nove empresas foram interditadas e 190 veículos foram apreendidos durante uma operação do Departamento de Investigações sobre Narcóticos do Piauí. Hoje de manhã, 20 pessoas, entre empresários, uma médica e o namorado de uma vereadora eleita, foram alvos dessa operação. A Operação 64 do Departamento de Combate e Repressão às Drogas foi realizada nos municípios de Teresina e Floriano do Piauí e também em João Pessoa, capital da Paraíba. No total, 13 pessoas foram presas. Essa que é mais uma operação da Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar, DENARC 64, que contou com o cumprimento de 45 mandados de buscas, 20 mandados de prisão, a apreensão de 190 veículos, a interdição de nove empresas e o bloqueio em recurso financeiro. Em tese, oriundo do tráfico de drogas, diagnosticado pelo COAF, e isso no valor de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o coordenador do DENARC, a ação tem o objetivo de combater o crime de lavagem de dinheiro e desarticular uma organização criminosa. Na operação também foram apreendidos 190 veículos e bloqueados, mais de 2 bilhões de reais. Qual o modo operante dessa lavagem, desse branqueamento de capitais? A utilização de revenda de veículos, a utilização também de empresas de locação de veículos e também empresas de autopeças para veículos. Nós, prioritariamente, esses três segmentos comerciais eram os mais utilizados para lavar o dinheiro, advindo do tráfico de drogas, advindo da facção dos 40. No total, foram 45 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão. Sete pessoas ainda estão foragidas. Sete pessoas que se encontram foragidas e a gente está trabalhando, é claro, para fazer a prisão desses indivíduos o mais rápido possível. Bom, e agora à tarde, né, tem uma atualização. O Alan Dilson Cardoso Passos, ele foi preso em um hotel em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele é o namorado, o companheiro da vereadora eleita em Teresina Tatiana Medeiros. E a gente vai conversar agora aqui no estúdio com o delegado Samuel Silveira, que é coordenador do DENARC, para detalhar toda essa ação. Muito boa noite, delegado. Primeiro, eu lhe agradecer que você passou a madrugada, certamente, em claro, porque uma operação grandiosa como essa envolve muito trabalho e muitas horas sem dormir. Então, muito obrigada por você estar aqui mesmo após tanto trabalho e o cansaço. Nada, eu que agradeço. Eu fico feliz pela gentileza de agradecer, mas o agradecimento é nosso, pela obrigação de informar e, ao mesmo tempo, pela satisfação. Bom, a prisão do Alan Dilson era uma das mais importantes, talvez, e ele já estava sendo considerado foragido, foi preso em Belo Horizonte, num hotel onde estava com a vereadora eleita, Tatiana Medeiros, que não está sendo investigada, pelo menos nesse primeiro momento, mas ela estava com ele e ele já era considerado foragido. O que isso pode implicar para a vereadora? Bom, veja só, a polícia não investiga a relação pessoal de quem quer que seja, a não ser que isso corresponda a um fato criminoso. O que a polícia investiga são fatos considerados típicos, portanto, crimes. E não é o contexto que se apresenta nesse instante. O que nós temos é uma investigação policial profunda, no aspecto financeiro, de lavagem de capitais de uma organização criminosa, o bonde dos 40, uma das maiores aqui do estado do Piauí, cujo o crime antecedente, portanto, a origem do dinheiro, seria o tráfico de drogas, como foi colocado aqui na chamada da matéria, nove empresas interditárias, numa movimentação que chega aí a quase 2 bilhões e 200 milhões, mais precisamente 2 bilhões e 198 milhões, em que foram cumpridos 45 mandados de busca e 20 mandados de prisão. E esse indivíduo em específico que você relaciona agora é mais um alvo. É claro que a prisão dele tem um contexto diferenciado pelo que ele representa no ambiente policial, de acordo com vários aspectos, várias investigações, em que ele é tido como um dos corações financeiros da facção bonde dos 40. Recentemente, um outro departamento, o Draco, que é específico para crime organizado aqui no estado do Piauí, fez uma abordagem policial no que toca a ele, e agora nós deflagramos essa operação com toda uma materialidade pertinente à lavagem de capitais. Ele que já tem um histórico criminoso, assim como tantos outros também envolvidos, também alvos dessa operação policial. Eu só vou insistir nessa pergunta para poder tirar, dirimir qualquer tipo de dúvida mesmo. No momento da prisão, da ação aqui em Teresina, onde as prisões estavam acontecendo, e o anúncio também do mandado de prisão contra o Alan Gilson, ela, vereadora eleita, soltava uma nota, dizendo que não sabia de investigação, não tinha nenhuma relação, não sabia o que estava acontecendo, só que ela já estava em viagem com ele. Ela, estando com ele neste momento, não implicaria em nenhum tipo de crime por parte dela, por exemplo, dando guarida ou protegendo? Veja só, não foi feito nenhum tipo de favorecimento pessoal, que no caso seria uma eventual fuga, patrocinado em que ela estivesse envolvida, porque, pela investigação, e isso a partir das informações colhidas hoje, em tese, a viagem a lazer teria se dado há dois dias atrás. Então, não foi num aspecto de fuga da operação policial. Então, existe também essa circunstância. O que há, de fato, é um trabalho articulado em que o DENARC conseguiu realizar inúmeras prisões e essa faz parte do contexto em que, pese estar em outro estado, no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, mas, a partir de uma providência tomada junto à Polícia Federal, nós conseguimos efetuar essa prisão. Então, uma prisão conjunta entre a Polícia Civil do estado do Piauí. E essa é uma operação da Polícia Civil dentro de toda uma ambiência da nossa Polícia Civil, que foi apoiada pela Polícia Militar, como todas as operações, e isso tudo sendo permitido a partir de uma gestão da Delegacia Geral e da Secretaria de Segurança que promove o profissionalismo. Então, articulamos junto à Polícia Federal para que esse alvo, que não estava aqui no estado do Piauí, a partir de um cumprimento até mesmo pessoal, eu mesmo estive nesse endereço logo nas primeiras horas da manhã, dando cumprimento ao mandado. Mas, a partir do momento que nós identificamos que não se encontrava lá e começamos a diligenciar para identificar o paradeiro do alvo, conseguimos chegar ao estado de Minas Gerais, depois à cidade de Belo Horizonte, mais especificamente à região onde se encontrava, e naturalmente, em parceria com a Polícia Federal, conseguimos fazer essa prisão na tarde de hoje. Mas, digo, essa prisão é parte de um todo que é uma operação maior, que tem um impacto financeiro bastante significativo. E é isso que deve ser ressaltado, um trabalho policial profissionalizado, no sentido de fazer o que é nossa obrigação, que é proteger a sociedade no enfrentamento ao tráfico de drogas, por isso o DENARC, Departamento de Enfrentamento ao Narcotráfico, mas tendo também aquela lição maior de que o crime não compensa, por isso o corte no encadeamento financeiro dessa organização criminosa. E é sobre esse financeiro que eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco para a gente, porque 2 bilhões e 200 milhões de reais não contia muito alta, então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da lavagem do dinheiro, porque são pessoas que têm várias empresas que estão, essas empresas estão ficando conhecidas, já estão se solidificando no mercado, no entanto, são frutos de, esse crescimento é fruto desse dinheiro que vem do tráfico de drogas. Isso está cada vez mais comum? Está mostrando esse potencial dessas organizações criminosas, não só no Brasil, mas mais especificamente aqui no Piauí, de como eles estão se ramificando e colocando pessoas para fazer essa lavagem de dinheiro? Eu não diria potencializando, que é um termo que tem um significado positivo, mas me refiro a uma certa banalização e uma capilaridade que de fato tem acontecido, não só a nível local, e aí a gente precisa também fazer uma análise a nível nacional. As próprias facções, elas têm tido aí uma chegada a nível nacional. Essas, as duas facções mais representativas no estado do Piauí, sequer aqui tem origem. O bonde dos 40, que tem origem no estado do Maranhão, PCC, que tem origem no estado de São Paulo, mas tem forte atuação aqui na nossa capital. E faz parte aí de um caminhar criminoso buscar o branqueamento de capitais. A partir do momento que se chega a um determinado ponto, o que se almeja no olhar criminoso é justamente dar a aparência lícita à origem do capital, que verdadeiramente é ilícito, no caso da investigação do tráfico de drogas. E trazendo aqui até uma comparação, é bem aquilo que acontece naquela sequência de filmes O Poderoso Chefão. Então, a partir de um dado momento, se busca legalizar ou dar a aparência de lícita a esse capital. Cabe ao sistema de malhas, ao sistema de fiscalização, ao sistema policial como um todo. E aí é claro que a gente coloca todos os órgãos de controle, não apenas a polícia judiciária, mas o próprio Ministério Público Judiciário, e aqui é claro, sem esses dois órgãos, nada disso seria possível. A celeridade e a presteza, tanto do Ministério Público, como do Poder Judiciário, que permitiu, consorciado com o sistema de malhas da própria questão bancária, chegar a esse valor. Nós fizemos um rastreamento, verdadeiramente um rastreamento. Nós fizemos um corte temporal de cinco anos e, a partir disso, fizemos uma análise comportamental do recurso financeiro. E o próprio sistema financeiro, por conta do COAF, do Banco Central, os RIFs, os relatórios de inteligência financeira, deram conta da atipicidade desse recurso. Deram conta de que esse dinheiro que era movimentado nessas contas, muito provavelmente seria de origem ilícita, mais especificamente do tráfico de drogas. Agora, é claro, para haver a lavagem, é preciso também materializar o crime antecedente, no que toca a você partir de uma investigação anterior. E isso aconteceu, sobretudo, por meio de um indivíduo chamado Pássaro. Ele, que já havia sido investigado, já respondia por tráfico de drogas, permitiu, a partir dele, chegar a todo um enlace criminoso de natureza financeira. Eu sempre costumo, lá no DENARC, usar essa comparação. Na investigação de tráfico de drogas, e aí o piauiense vai entender bem, a gente joga uma tarrafa e pega aí alguns peixes. Cumpre o mandato de busca, faz investigação A, B, C ou D, é sempre um esforço muito grande para se chegar a uma determinada quantidade de traficantes. Na lavagem de dinheiro, é o contrário. Você joga um anzol e a partir daquele anzol você tem um verdadeiro cardume, porque uma coisa puxa a outra no seguir do dinheiro. Para isso também é essencial o serviço de inteligência, que acabou fazendo vocês chegarem até aqui. Com toda certeza. Delegado, quero muito agradecer mais uma vez ao senhor estar prestando esses esclarecimentos aqui, essa prestação de serviço também é muito importante para as pessoas entenderem e também ficarem ligadas, né? Para quem estiver olhando, observando movimentações financeiras esquisitas, também já fazerem parte dessas denúncias. É importante. Muito obrigada mais uma vez. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço sempre a disposição e a satisfação participar. Obrigado. Obrigado.